que afligem o povo do Pará. O governador, com certeza absoluta, num curto espaço de tempo, estará em Tailândia conversando com vocês. Eu já disse e aqui a comissão, e repito, nós, o governo do Estado do Pará, é solidário com tudo o que está ocorrendo em Tailândia e que prejudica a população de Tailândia. Para ajudar vocês, nós estamos aqui para isso, para receber a população, não só de Tailândia, como de todo o Estado do Pará, e trabalhar por essa população. Nosso governo tem hoje 28 dias. Estava falando agora para a comissão que nós ainda não conseguimos nem montar o governo. Nosso governo é um governo de ruptura. O povo do Pará disse, olha, como está, nós não queremos mais. Nós queremos uma nova forma de governar. E nós estamos fazendo isso. Estamos remontando o governo para inaugurar uma nova forma de governar. Isso leva algum tempo. Vamos montar o governo e vamos governar de uma nova forma. E um dos pontos principais dessa nova forma é o governador estar junto do povo, estar presente. Portanto, o governador vai à Tailândia conversar com vocês. Podem acreditar nisso. Obrigado. 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 Obrigado.